A medicina tradicional que nós temos aí no SUS, por exemplo, que é a nossa medicina, ela não tem 200 anos de idade. Aí eu te pergunto, como é que a humanidade, ela conseguiu chegar até o atual momento sem a medicina que nós temos hoje, que os médicos atendem nos prontos-socorros e hospitais de todo o mundo? Se a medicina não tem 200 anos, como é que a raça humana não foi extinta? Eu estou dizendo isso porque muitas pessoas parecem que acham que é impossível viver sem a medicina tradicional. Como é que os nossos ancestrais, como é que os nossos bisavós, tataravós, como é que o pessoal que são os nossos ancestrais, como é que eles vieram, como é que eles chegaram até aqui? Eu vou mostrar para vocês hoje algumas plantas medicinais que estão na Bíblia. Isso mesmo. Duke's Handbook of Medicinal Plants of the Bible. Duke's, na verdade, o Duke, ele é um médico, um PHD. Ele também trabalha na área de botânica, trabalhou para o SBA americano muitos anos, já é aposentado, mas é um especialista, é um cientista. E nesse livro aqui, ele vai mostrar as plantas medicinais da Bíblia. E eu vou dizer para você, são centenas de plantas medicinais que o pessoal usava no período bíblico, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tá bom? Eu quero que você aprecie o que eu vou falar para você aqui hoje, porque é algo realmente muito importante. Nós podemos sim viver e ter uma vida muito boa, muito saudável, usando apenas as plantas que nós encontramos ao nosso redor. Na verdade, o Criador, ou quem você queira chamar de o Todo-Poderoso, ele fez tudo aquilo que nós precisávamos para obter a nossa saúde na natureza. Tudo está na natureza, a terra produz tudo aquilo que nós precisamos para a nossa saúde. Inclusive, alguns medicamentos químicos, farmacológicos, hoje que temos, eles têm propriedades de plantas medicinais incorporadas a eles. Então vamos aqui para o nosso primeiro, tá? O primeiro que eu separei aqui, com certeza você deve conhecer, porque está aí na sua cozinha. Isso mesmo, alho poró, cebola e o alho normal, tá? Onde é que está isso na Bíblia, Pedro? Está aqui, ó, Números, capítulo 11 e versículo 5. Aqui falando só do alho poró, nesse versículo. Mas em outros lugares, em outras passagens, vai falar também do alho e da cebola. Na verdade, esse mesmo versículo aqui vai falar dos três, tá? O que ele está dizendo? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, que é o alho poró, viu? E das cebolas, e dos alhos. Aqui, o povo lá de Israel, né, os israelitas, estavam reclamando, porque eles estavam saindo do Egito, e eles estavam sendo perseguidos para serem mortos. Então eles começaram a reclamar aqui, porque lá no Egito, pelo menos, eles tinham tudo isso aqui para comer de graça. Na verdade, de graça não era porque eles estavam trabalhando como escravos, né? Então você pode perceber que logo aqui no princípiozinho, já se falava nesses três alimentos, né? Que é o alho poró, o alho normal e a cebola. Agora, como planta medicinal? Para que isso serve? Olha só, todos eles, alguns sim e outros não. O alho, a gente conhece como planta medicinal, usado na medicina tradicional, como um dos melhores antissépticos e antibióticos que a natureza produz. A cebola também é muito bacana, principalmente para problemas circulatórios, tá? Isso aqui, onde que está? Está lá na Bíblia. Vamos para mais um aqui, para você ter uma noção do que eu estou falando. A loivera, babosa. Muitas mulheres adoram isso aqui para passar no cabelo, na pele e coisa e tal. E foi também Nicodemos aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase cem arretéis de um composto de mirra e aloe, aloe vera, que é a babosa. Então, essa passagem estava em João 19, 39. Ele usou essa mistura composta aqui para ungir o corpo de Jesus na sepultura. Isso está lá também. Ou seja, era usado isso aqui já naquela época. O aloe vera não é, ele não nasceu hoje. Ele tem uma história muito grande, inclusive está mostrando isso aqui no próprio texto bíblico, tá? Para que serve o aloe vera? Bom, é usado como cosméticos, muitas pessoas usam para problemas estomacais e por aí vai. Eu não coloquei ali, mas agora nós vamos para os três próximos, que é o Endro e o Comim, na verdade os dois, né? Endro e Comim. Onde é que está isso daqui? Ai de vós, as crivas, fariseus hipócritas, pois que dizem mais a hortelã, o Endro e o Comim, e desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Está onde? Está lá em Mateus 23, 23. Mostrando que essas especiarias já eram usadas naquela época. Não somente naquela época do Novo Testamento, mas bem antes já se usavam todas essas especiarias. Para que é que serve isso daqui? Olha só, anorexia, ele é um antibiótico, ele serve para se usar como tratamento de câncer do estômago, para diabetes, fibroide, ischerichia coli. Ischerichia coli é uma bactéria, né? E ele funciona também para tudo isso. Os dois que eu coloquei, tá? Tanto o Endro como o Comim. O nosso próximo já foi dito aqui no versículo que nós acabamos de ler, que é a hortelã. Só que aqui eu coloquei hortelã e também a ruda, que está em um versículo diferente aqui em Lucas, capítulo 11, versículo 42. Mas há de vós, fariseus, que dizem mais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça. E desprezais, o juízo, o amor de Deus, importa fazer essas coisas e não deixar de fazer as outras. Tá? Então, isso aqui também é planta medicinal, está lá na Bíblia. Assim como tantas, tantas, tantas outras. Para que que serve aqui a hortelã? Antiagregante, antiaterosclerótico, antisséptico, antitrombo, inibe a ciclooxigenase. O em vermelho é a arruda, antisséptico, analgésico, fungicida e imunomodulador. Então, isso aqui é para você notar que as plantas medicinais foram usadas nos tempos bíblicos. E a gente sabe de escritos históricos antigos de plantas medicinais sendo usadas, por exemplo, na Índia, na China e no Egito e em vários locais do mundo. Porque não havia a medicina. Todos os tratamentos, as doenças da época, eram tratados com plantas medicinais. Depois que a medicina surgiu, é que o povo, as pessoas desprezaram, desprezaram todo esse conhecimento aqui e começaram a usar produtos farmacêuticos, farmacológicos, cujos efeitos colaterais, às vezes, são mais danosos do que o próprio tratamento. Hoje, nos Estados Unidos, morre por ano mais de 300 mil pessoas por erros médicos. Erros de diagnóstico, erros de prescrição de fármacos e problemas relacionados com os próprios medicamentos. Eu não estou dizendo com isso que você deve abandonar a medicina tradicional. Não, nós precisamos estar aliados à medicina tradicional. Mas, por exemplo, para doenças inflamatórias, para doenças crônicas, a medicina tradicional não funciona adequadamente. Você vai se tornar um cliente da indústria farmacêutica para o resto da sua vida, tomando remédio e, às vezes, atrapalhando outros tecidos, colocando doença em outros tecidos do seu corpo devido aos produtos farmacológicos. E visando resgatar toda essa medicina popular, alternativa, ancestral, todos esses procedimentos, usando plantas medicinais e algumas outras terapias que também estão relacionadas às terapias alternativas, é que eu apresento para você o curso de naturopatia clínica avançada. Você irá aprender fitoterapia, que são as plantas medicinais, e muitas outras técnicas, por exemplo, como a geoterapia, como o tratamento com vitaminas minerais. Tudo isso você vai aprender se você quiser fazer esse curso. Esse curso é online, são apenas dois anos. No final de dois anos você vai receber o seu certificado e vai poder atuar na área da saúde natural como naturopata. Naturopata é uma profissão como qualquer outra, como, por exemplo, pedreiro, manicure e essa coisa toda. Está tudo liberado aí pelo CBO. As plantas medicinais vêm sendo usadas há milhares e milhares de anos. E uma coisa muito interessante é que agora nós estamos vivendo uma época muito horrível, onde o nosso sistema de saúde, ele com certeza irá ter uma defasagem, irá ter uma queda brusca. Já não era dos melhores, mas agora vai ficar um pouquinho pior. Então essa é uma oportunidade para você aprender a cuidar da sua própria saúde. A cuidar da saúde daqueles que estão perto de você. E quem sabe, se você quiser fazer disso, uma profissão para você cuidar da saúde de muitas pessoas e ter aí uma profissão voltada para a área da saúde natural. Os hospitais nesses dias estão vazios. As consultas que estavam agendadas até final de ano, muitas delas, a maioria delas foram canceladas. Existem pessoas que fazem acompanhamento clínico, crônico, que tem que estar no médico todos os meses, toda semana. Esses atendimentos, muitos deles foram cancelados. É um sinal de que a nossa saúde, o nosso sistema de saúde, provavelmente entrará em colapso. E essa é uma das melhores horas para você aprender a cuidar da sua própria saúde. É possível você ter uma boa saúde e não depender do sistema médico atual que está enfrentando uma crise. Isso porque se você prevenir as doenças, é um dos melhores planos de saúde que você vai estar adquirindo. Se você fizer esse curso, você vai obter conhecimento para que você possa cuidar de si mesmo e da sua família e não depender da ajuda de terceiros, não delegar a sua saúde a terceiros. Prevenção ainda é o melhor remédio. Mesmo que você já tenha alguma enfermidade, você pode melhorar a sua qualidade de vida usando terapias naturais, procedimentos naturais. Então, se você ficou interessado em investir no seu futuro, que é um futuro incerto na medicina que nós temos aí fora, porque a gente não sabe o que vai acontecer, este é o melhor momento para você investir em você, na sua saúde e na saúde da sua família, fazendo esse curso. Os nossos alunos, eles já começam o curso aprendendo várias técnicas, esses alunos já começam a utilizar essas técnicas alternativas e muitos deles já começam a relatar resultados, até mesmo nos seus familiares, usando esses procedimentos, que são procedimentos muito simples, que já eram usados no passado e nós acabamos esquecendo de como é que funcionava. Alguns de nós que nasceram recentemente nem sequer sabem o que é isso, mas os nossos avós sabiam muito bem como era usar a medicina tradicional, a medicina popular, usando principalmente plantas medicinais e alimentos para produzir saúde. E você pode hoje aprender isso, ter esse conhecimento e ter uma boa saúde e não depender de terceiros para cuidar da sua saúde, na verdade cuidar da sua doença. Não perca tempo, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, fale com o PHD, doutor naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e comece o quanto antes o seu curso. Invista em você e comece a aprender técnicas que vão ajudar você a não ficar doente, que vão te dar conhecimento para você tratar alguns problemas de saúde e ter uma qualidade de vida bem melhor do que a que você está tendo.